Estamos aqui na cidade de Cândido Mota, na Praça João Balduino de Oliveira, número 45, Spark Bike Shop. Vamos conhecer essa belíssima loja aqui em Cândido Mota. Vem comigo! Olá, tudo bem, Diego? Tudo certo. Tudo jóia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Uma linda loja aqui, belíssima estrutura, uma loja muito completa aos clientes, não é? Isso, isso, isso. A gente tem uma loja bem completa, a gente tem toda a parte de acessórios, roupas, capacetes, tudo que o ciclista precisa. E principalmente uma oficina completa, oficina especializada, com a mão de obra especializada, pra atender melhor ainda os nossos clientes, com os equipamentos dele, cuidando sempre da bike da galera. Olha só que legal, gente. Spark Bike Shop, ok? Repetindo pra você o endereço e o telefone, vou falar pra vocês. Aqui na Praça, João Balduino de Oliveira, número 45, fone, anote aí, 1899644-3224. Há quanto tempo já, Diego? A gente já tá há dois anos no mercado. Dois anos no mercado e uma estrutura muito legal pra vocês. Começando por aqui, vamos começar pelas bikes aqui. Opa, vamos lá. Olha só, fala pra gente desses produtos aqui, dessas bikes, que você tem a oferecer aqui aos clientes. Aqui nós temos a linha da Koli, tá? Temos a linha completa da Koli. Aqui a gente tem uma bike com relação de 20 velocidades, tem bike com relação de 12 velocidades. A Koli apresenta umas bikes com excelente custo-benefício. É um equipamento completo pra quem quer começar na trilha, pro pessoal que já tá mais avançado. Então a gente tem a linha completa da Koli. Temos a linha da TSW, Rava, uma gama completa de bikes pra galera de todos os tipos. Olha só que legal, gente. O Diego e a Patrícia também aqui, não é? Um casal maravilhoso aqui, empresários de sucesso, que vem trazendo o que há de melhor nesse segmento pra vocês aí. Aos clientes. Também roupas, né? Diferenciadas, não é? Isso, a gente tem uma linha completa de roupas, com manga, sem manga, meias, luvas. Tudo que o cliente precisa, a gente tem pra oferecer. Tudo com muita qualidade, nós percebemos aqui pra você. E uma grande variedade também, não é? Continuando pra cá, vem pra cá. Esse expositor, o que você tem aí? Tem toda a linha de garrafas, pneus, peças, acessórios, suplementação a gente também tem, ferramentas. Temos uma linha completa de tudo, né? Desde do ciclista iniciante pro ciclista já mais avançado, a gente tem tudo pra atender eles. Isso é muito legal, hein, gente? Olha só, Spark Bike Shop. Vem comigo, vamos nos conhecendo aqui. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, você? Olha a Patrícia aqui, tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Aqui, vários capacetes também. É isso aí, aqui a gente tem uma linha completa de capacetes, vários modelos, tamanhos, medidas. É uma variedade bem legal. Aqui a linha de sapatilhas, tá? A gente tem sapatilhas da Shimano, da Haya One. Tem algumas outras marcas também de sapatilhas. Várias numerações, com um preço muito legal e muito acessível. Preço pra você também imbatível aqui. Condições facilitadas de pagamento. Condição facilitada de pagamento. Toda loja em até 10 vezes, sem juros no cartão. Continuando aqui pra fechar, gente, olha, tem um cafezinho aqui na sua visita especial. E os óculos aqui também pra você. Aqui a gente tem uns óculos da Vultro, que são alguns modelinhos de lançamento que chegaram pra gente. Tem uns óculos da Absolute, tem da Rupi. São óculos que a galera do ciclismo usa, a galera da corrida usa bastante também. Exatamente. E a oficina especializada. O Diego entende muito desse segmento da bike, né, Diego? O pessoal vem muito aqui procurar o seu serviço. Sim, sim. A gente tem clientes de toda a região. Vem clientes de Paraguaçu, Marília, Palmital, Assis. Toda a região a gente atende a galera aqui. Quando a gente precisa, a gente vai buscar a bike do cliente também em Assis. Busca bike em toda a região também, pra trazer a galera aqui pra gente poder estar fazendo o serviço na bike da galera. E qual o serviço mais especializado que você realiza aqui? Aqui a gente faz tudo. Literalmente tudo que precisa ser feito na bike. Tudo? 100% das necessidades? A gente faz principalmente a questão de manutenção, de suspensão, que é um serviço mais complexo, mais especializado, mais técnico. A gente faz a parte de manutenção, faz a parte de revisão geral da bike. A parte de enrolamentos, todos os ajustes que a bike precisa. Se quebra alguma coisa a gente consegue consertar, dar manutenção. Basicamente em 100% da bike a gente consegue resolver qualquer tipo de problema. Olha só que legal, gente. Fone está aí pra você. 18-996-44-32-24. Spark Bike Shop. Vale a sua visita aqui com o Diego, a Patrícia. Horário de funcionamento. O horário de funcionamento nosso é de segunda a sexta, das 8h às 18h. A gente não fecha pra almoço. Sábado a gente atende até o meio dia e meio. Spark Bike Shop. Praça João Balduino de Oliveira, número 45. Aguardamos a sua visita aqui. Vem pra cá! 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 Obrigado.